Eu trabalho com os Budis da Ilha Grande e o meu projeto é intitulado Budis da Ilha e ele teve isso num grande sonho que aconteceu em 2014 quando eu visitei a ilha pela primeira vez. Quando eu escutei os Budis eu fiquei alucinada, assim, apaixonada. Mas eu não tive a oportunidade antes de estudar e foi somente em 2019, quando eu concluí minha graduação e entrei no mestrado, com o apoio do Bolsa Chubilho, que eu consegui realizar esse grande sonho e começar a correr atrás de fato de onde estão os Budis da Ilha Grande. Com o apoio da comunidade local, a gente tem atualmente, agora em 2023, 11 grupos serão monitorados efetivamente, a gente já tem assinata de filhote e a gente sabe que essa população tá crescendo. Eu agradeço muito ao Fumbi por ter acreditado no sonho e a partir dele que eu consegui esperar novos sonhos. Hoje em dia eu faço parte de uma grande rede de mulheres pela dermatologia, então ao longo de todo o país a gente tem essa conexão com mulheres que querem atuar em campo. Eu sei como meninas e mulheres pretas se inspiram em mim e acreditam em mim, então eu espero que a partir dessa mensagem, se você é uma menina mulher preta que quer ingressar ou estar na ciência, não desistir do seu sonho porque você vai ter o seu lugar, eu acredito que você luto com isso. Tchau. Tchau. Tchau.